Música Só pensa em camarote, quer tomar royal salute, quer dar peão de pó Música 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 O jogador por aqui, Pedrão, como é que estamos? Bom, tá aquele jeito. Churrascão? Pela ordem. Churrascão, com saudade, caralho. Pra caralho. Como é que foi o show ontem? Ué, bom demais, velho. Show do Coldplay, né? Arrasou. 80 mil pessoas, qual que é? Galera, isso aqui é raiz, ó. Pegamos um galão aqui de coca vazio, colocamos água. Aí, caso ela tá queimando a ponta do garfo ali, ó. Queimando o meu dedo também. Já tá bom, tá bom. Aí, agora faz o furinho aí na tampa. Saiu, hein, família? Acessa lá. Clipão ficou pesado, já confere. Chegou fim de semana, tá me ligando. Antes que tá com saudade. Alô, homem, bebê. É um tati. Chamava de louco, diz que eu não prestava. Agora eu tô shake e ela tá apaixonada. Ha, ha, porra nenhuma. Não quero saber de nada. É um tati, chuta balde. É da balde. Busca balde, é um tati. Salve, caracos. Beleza? Saiu minha nova música. Chuta balde. Clica aqui e bora assistir esse clipe. E me marca você dançando. Tamo junto, caraca. Clica aqui e ouça minha nova música. Tá olhando? Alas, clica, clica, clica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Guys, I know how, how to flex. Eat your body like cornflakes. No mama wanna be my ex. 100 kilos is on the press. What if you let you copy your body like this? Shake your body, don't stop the mess. Tell me, tell me.